Norte da Colômbia, né? E três horas atrás, nós estamos às 9h24 aqui no horário de Brasília, lá às 6h24 no horário de Barranquilla. Nós temos 28 graus de temperatura, muita umidade, né? O que transforma essa temperatura de 28 numa sensação muito maior do que exatamente aponta ali o termômetro. O torcedor vai chegando, expectativa de mais de 50 mil pessoas neste estádio em que cabem 60 mil, né? E que é o maior estádio da Colômbia. Em campo, o Júnior Barranquilla e Flamengo. A bola vai rolar para a decisão de uma vaga na final. Quem é que pega o Independiente da Argentina? Nos dias 6 e 13 de dezembro, os dois jogos que decidirão a competição sul-americana. Olha que bonito, ó. Mosaicos ali com as cores da equipe. Ali, teoricamente, no centro deveria estar um pouquinho melhor ali desenhado o destrutivo do time, né? Os jogadores do Flamengo já alinharam e os jogadores do Júnior vão até lá no meio para saudar o seu torcedor. Apita o árbitro, a bola está rolando e você está curtindo ao vivo Júnior Barranquilla e Flamengo. E o Théo Gutierrez evitou a saída da bola. Deu certo ali. O Coediar marcou mal. Bola do Tchará para o Théo Gutierrez. Aí a falta cometida pelo Coediar. Tchará ou o Mier? É o Tchará quem vem para a bola. Rolou para o Mier. Vem a batida. Defendeu em cima da linha. Ali me pareceu que tirou o zagueiro. E na sequência a falta cometida em cima do Juan. Foi o César, né? Que defendeu. Muita gente passando na frente dele. Tanto que todo mundo já foi lá. Foi bem, César! Bateu no lado esquerdo, o Gonzalez. Foi para cima. Passou bonito. Duas fintas. Arriscou o tiro direto. Pegou muito mal. Estamos vendo ali de bonezinho o Uralha, né? É um camarote ali. O Hever também aqui à esquerda, né? Repara ele com a mão na boca. Porque aí o Flamengo não vai ter presença de meio campo em direção ao ataque e vai ser pressionado. Lançamento do Murilho. Tranquilidade ali para o César, protegido pelo Rodolfo. Mas que embate é o Trauco. Bola alta lá na segunda trave. O desvio do Juan. Bola vai. Pediu falta. O juizão olhou e falou. Siga lá, Pelota! E lá vem o Júnior. Com o Tchará aqui pela direita. Arriscou direto. Um foguete do Tchará. O César estava na bola. Mas evitou botar a mão na bola para não ceder esse canteio, né? Isso foi uma bola errada ali do Diego. E a velocidade aqui do Tchará. Da preocupação ali do banco do Flamengo. Percebe aí o Tchará. O cruzamento na grande área. Na dividida ali pelo meio com o Mier. Ele antecipou o Rodolfo, né? Conseguiu chegar primeiro na bola. Você vai rever aí. Mas para a sorte do Flamengo, ela saiu sem direção. Você observa aí como ele esticou o pernão ali. Com o bico da chuteira, mandou a bola para fora. Chegando de trás ali o Cantilho. Bateu direto para o gol e mandou para fora. Sport TV. Somos todos campeões. Telgo Tchérrez daí para o Mier. Tentou devolver no Tel. Encarou ali o Juan. Tocou para trás. Mier tentando... Bola mais à frente. Everton Ribeiro. Boa bola aqui do lado esquerdo do Paquetá. Repare o Trauco passando. Paquetá trouxe por dentro. Sai o cruzamento. Tira. Tocou atrás. Rolou. Para o Diego. Vai arriscar. Riscou a bola carimbou ali o zagueiro. Caiu aqui do outro lado. Com o Paquetá. Vem cruzamento no meio da grande área. Chegou rasgando por ali. O zagueiro Arias. Jogando a bola para esse canteio. Os dois gols do Flavengo no Maracanã surgiram de bolas alçadas. Vem a bola na grande área. Olha o toque de cabeça do Rodolfo. A bola foi para fora. O Júnior Barranquilha já enfrentou equipes brasileiras nas suas participações de Copa Sul-Americana em sete oportunidades. Tcharari vai se aproximando da entrada da grande área. Fez o corte. Invadiu a grande área. Bateu cruzado. Pará foi para fora. É que ele pegou muito mal na bola na hora da finalização. Porque era uma jogadaça. O Paquetá um pouquinho mais aqui. Boa. Bola para ele. Abrindo para o lado esquerdo. Tentou o cruzamento. Viseu. Defendeu o boleiro. Na repetição. Everton Ribeiro. Belo cruzamento do Paquetá. Defesa com os pés. Perna direita. Aberta ali. Pé direito. Para fazer a defesa. A gente está vendo de novo na repetição. Como chegou bem na bola o Viseu. Para o Tcharari. Está meio isolado aqui. Acompanha o Théo Gutierrez. Tcharari trouxe por dentro. Arriscou de perna à esquerda. A bola desviou. Olha a dividida. Ganhou o cantilho. Rolou na entrada. Dá. E era para o Gonzalez. Ele não teve domínio. A bola passou. Diego. Volta a bola por dentro. William Arão. Vai arriscar. Arriscou. E o Théo Gutierrez. Balou ali para o Mier. Vai arriscar de perna à esquerda. Cesar só olhou. Conseguiu proteger ali. Tentou sair jogando com o Ediara. Errou ali o cruzamento do Gonzalez para a área. Juan chegou. Reclamaram o toque de mão. Foi para a bola ali o Théo Gutierrez. E este é o lance anterior. No cruzamento ali do Gonzalez. É rapaz. Não sei não. Esse bração do Juan aí. E aí o árbitro encerra o primeiro tempo da partida. Na cidade de Barranquilha. Já estamos quase com 20 minutos de intervalo. E só agora o árbitro autoriza. A partida recomeça. Na cidade de Barranquilha na Colômbia. Gutierrez. No meio de dois. Conseguiu passar. Protegeu bem a bola. Que bola para o Gonzalez. Invadiu. Foi para o chão. Acesse o Sport TV Play. Acompanhe a programação. E tanto ao vivo quanto nos programas gravados. Você pode continuar assistindo o Sport TV pelo Sport TV Play. Abertura lá para o Paquetá. Vário Trauco passando. Que nem um foguete lá. Só que não é tão foguete assim. O passo foi muito forte para ele. Caralho. Joga curtinho com o Théo Gutierrez. Lindo drible. Foi para dentro da grande era. Bateu cruzado. A bola passa. Chegou um instantezinho atrasado o Gonzalez para fazer o primeiro gol. Um lindo lance do Théo Gutierrez pelo lado direito. Você está vendo aí. Olha o drible que ele vai dar ali no Trauco. Boa bola do Viseu. Que drible espetacular para cima do Pérez. Arranca em velocidade. Everton Ribeiro acompanha. Ele bateu direto. O golaço. Gol do Flamengo. Felipe Viseu na marca dos seis minutos. Um contra-ataque espetacular de Felipe Viseu. Ele pegou a bola no meio do campo e partiu forte e veloz para dentro do ataque. E bateu na saída do goleiro para abrir o placar no estádio Metropolitano. Olha onde ele pegou a bola. Na linha do meio do campo. Everton Ribeiro puxou para a perna esquerda. A batida. Vieira quase. Sobra do Murilo. E tome cruzamento. Bola alta na área. Subiu o Gonzalez. Não pegou. Áreas. Vem Gonzalez. A bola fica viva. A batida. A bola vai para fora. Ovelar foi quem tentou. E acabou errando o alvo. É tiro de meta para o Flamengo. Você vai revendo aí que a bola passa pelo Gonzalez. Os dois meio que se atrapalharam ali. Tchará na grande área. Habilidoso. Girou. Fez a finta. Trauco. Chegou por baixo. Flamengo que joga pelo empate. Está ganhando o jogo. E aí o César agora erra a reposição de bola. E põe direto para fora. E sentiu. Que fase de segundo o Flamengo. Ali à esquerda o presidente do Flamengo. O Hever também está ali atrás. Enfim, esse é o camarote. Sente ali uma puxada na panturrilha. Vai ganhando espaço. Sai o cruzamento na área. Olha o Felipe Viseu. Dividiu com ele ali o Arias. Olha o bate e rebate. Telgo Tchérrez para o Barreira. Dividiu ele. Arão foi para o show. Os dois vão arcar. Pênalti. Pênalti para o Júnior Barranquilha. Buscando concentração. Respiando fundo. Está autorizada a cobrança. Lá vem ele. Perna direita. Batida. Pegou o César. Futebol espetacular. Você vê que o Tchará bateu. Foi buscando o canto. O César é muito grande. Tem uma grande envergadura. A gente vê por esse ângulo que ele vai no impulso. Acerta o canto. Faz uma bela de penalti. O César está batendo. Aí o cruzamento do Rodirei para a área. O desvio. Gol. Gol do Flamengo. Felipe Vizeu. Para matar a classificação. Para despachar o Júnior. Para garantir a vaga na final. Para decidir a Copa Sul-Americana. Felipe Vizeu na marca dos 46 minutos.